Bora ver aqui como é que foi a conquista invicta do título da Liga Fute 7, o time piauiense do Bendito atropelou todo mundo na competição e trouxe pra casa a taça de campeão. Bora ver como foi. Em busca do seu primeiro título nacional, o Bendito entrou em campo buscando anular o bagagem do Paraná. Só que logo nos primeiros minutos, Caio fez duas defesas milagrosas para os piauienses. Os sustos serviram para acordar o Bendito, que quase marcou o primeiro com o Rani Elson. Júlio também salvou essa pancada do Jonathan. Aos 10 minutos, Zezinho assustou todos na área. Numa tentativa de bicicleta, o capitão do Bendito caiu de mau jeito e desmaiou em campo. Depois do atendimento e do susto, a partida seguiu equilibrada, até que Rufino, numa tentativa de passe, vacilou e deixou a bola livre para a vassoura mandar para o fundo da rede. Mais tarde, após cobrança de lateral, a sorte esteve a favor do time piauiense. O bate-rebate dentro da área pegou em bueno e morreu no fundo do gol. No segundo tempo, a partida ficou ainda mais intensa, após o Bendito ampliar o placar com esse golaço de Dudu. Minutos mais tarde, Rafa Neguim perdeu uma chance clara na cara do gol. Porém, Júlio evitou o que seria o quarto gol do time piauiense. Ainda assim, os visitantes não desistiram. Cacau recebeu passe da esquerda, bateu cruzado e colocou o Bendito com a mão na taça. No finalzinho, em cobrança de lateral, Fattori subiu mais que todo mundo e diminuiu para os donos da casa. No minuto seguinte, o árbitro apitou o fim do jogo e o Bendito conquistou o seu primeiro título nacional de forma invicta no campeonato. Sensacional, cara. Parabéns demais para os meus amigos Zanzin. Quem mais? O Batman, que a gente acabou de ver. Jonathan, Zezin, todo mundo. Parabéns. Vassoura também, eleito o melhor do mundo. Bendito campeão invicto, meu amigo. Seis jogos, seis vitórias. Atropelou todo mundo. Bendito campeão invicto.